O atendimento aqui tem que ser rápido, são 60 segundos para convencer o cliente. Sem muitas palavras, o Michael anda em meio aos veículos e oferece o preferido de muita gente. Aquele cafezinho quentinho para começar bem o dia. Ótima ideia, eu adoro café. Novidade, eu não tinha visto ainda não. E o que você está achando? Bacana, interessante. Os entregadores mesmo se tornaram clientes fiéis. Tem um cafezinho? Olha o que eu estou aqui. Só um louro, deixa eu evitar a hora aqui. O rapaz está aí todas as manhãs, fazendo a alegria do cafezinho de amanhã para o povo goiânico. O pagamento do cafezinho vai de acordo com o que o cliente acha justo pagar. E se não tiver dinheiro na hora, o Michael aposta na honestidade das pessoas. Ele entrega esse papel com o QR Code da conta dele. É esse código que direciona o pagamento do café por meio de transferência via Pix. Recebendo Pix 10 horas da noite, quase pulo de alegria, assusto todo mundo em casa. Estou lá tranquilo, me preparando para ir dormir ali 10, 9 horas da noite, cai um Pix do cafezinho. É a melhor coisa que tem. É muito bom passar o dia inteiro pingando ali um Pix. Na medida em que o tempo vai passando, você vai sentindo que a aceitação das pessoas diminui? Com certeza. O horário do cafezinho é mais cedo, para iniciar o dia, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho? Rapaz, café é bom, né? Do que o povo gosta. O cafezinho é bom. E aqui você paga o preço que quiser, ou pode até fazer Pix. O negócio está mudestinho. Se tiver sem dinheiro, o senhor leva o QR Code. A hora que não estiver dirigindo, o senhor faz um Pix. Se o café é doce ou amargo? Na verdade, ele é forte com pouco açúcar. É aquele cafezinho para iniciar o dia. Tá bom, mudou o café. Tá certo, é outro café. Você coloca aqui, por gentileza. Aqui. Tá bom. A gratidão é ótima. Bom dia, pro senhor. É agora e eu vou me servir também. Obrigada. A mudança principal na aceitação veio a partir do momento que eu enxerguei o potencial real desse cafezinho. Porque no princípio ainda vinha meio de bermuda, um pouco mais esleixado. A hora que eu percebi isso, aí passei a mudar a vestimenta, a cortar o cabelo, imprimir em plaquinhas melhores do que o QR Code. Quando eu ganhei essa plaquinha, ela foi um presente de um cliente. Depois da plaquinha, os meus lucros subiram 36%. Eu uso a grana desse cafezinho para poder realizar sonhos. Eu sou goiano, nascido aqui, maternidade dona Iris ali. Então, não conhecia o mar. Tinha esse sonho. E esse cafezinho surgiu a partir disso. A vontade de realizar sonhos. E foi assim que o Maicon conheceu o mar. Visitou a península de Maraú e Itacaré, na Bahia. Tudo através desse trabalho que começou tímido, ganhando bem pouquinho por dia. Mas que com o tempo alcançou voos mais altos. Até quem não compra um cafezinho, a pessoa tem o cuidado de abaixar o vidro, abaixar a música dela e falar Cara, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua ideia, ela é genial. Então, pela aceitação, eu já tenho, já tentei colocar outras pessoas em outros sinaleiros aqui. Ainda não consegui emplacar mais pessoas. Mas eu tenho o projeto de expandir essa ideia. Eu vou finalizar essa matéria tomando o meu cafezinho, né Maicon? Eu quero um cafezinho também. Tá servido. Vamos provar se esse café é bom mesmo. Você disse que ele é o quê? Ótimo. Perfeito. Você disse que ele é amargo, doce, como que é? Ele é forte e com pouco açúcar. Do jeito que deve ser para poder dar aquela acordada, aquele ânimo inicial para o nosso dia. Do jeitinho que eu gosto. Hum, tá delícia, ó!